E aí gente, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vim trazer uma coisa um pouquinho diferente aqui pra vocês. Fiz um apanhadão assim das coisas que eu tenho, que eu mais usei no mês de março e vim trazer pra vocês os meus favoritos do mês de março. Então se você já gosta desse tipo de vídeo, já vou pedir pra você deixar o seu like, se inscreve aqui no meu canal, gente, compartilha os meus vídeos que isso ajuda demais na divulgação do meu canal. Se você tá gostando, deixa teu comentário aqui, o que você tá achando dos meus vídeos, se vocês têm sugestões pra próximos vídeos, tá? E bora lá pro nosso vídeo de hoje. Vou começar esse vídeo mostrando os meus favoritos de makes desse mês, tá? As coisas que eu mais usei, que eu comprei, coisas baratinhas que eu tô usando e amando. O primeiro produto, assim, que eu comprei não foi esse mês, já tem um tempinho, tá? Mas como eu tô começando esse quadro agora, eu já vou trazer pra vocês e aproveitar. É essa paleta aqui de pó facial da Ruby Rose. A minha já tá assim meio, sabe? Porque o gasta que a pessoa usa. Gente, mas é sério, eu achei essa paleta aqui de pó incrível, porque ela tem pra todos os tons, tá? Deixa eu abrir aqui pra vocês. Ela tem as cores pra todos os tons de pele, pra você que gosta de fazer contorno, tá? Tem um bronze. A durabilidade desse produto é muito boa. O pó sela bastante, sabe? Não deixa a minha pele brilhosa. Esse aqui, se eu não me engano, eu paguei R$25,50 aqui na lojinha perto da minha casa. E eu super amo, super adoro. Como vocês podem ver, eu uso bastante, tá? O segundo conjunto de paletinhas é esse daqui também da Ruby Rose, tá? Esse daqui é um quarteto de sombras para sobrancelha. Inclusive, eu estou usando ela neste momento, tá? Ela tem um prime... Ai, caiu. Ela tem um prime aqui, que tá meio suzinho, mas que eu não uso. E tem esses três tons de cores aqui, tá? Que é o marrom mais claro, o marrom escuro e, por último, o preto. A minha cor é essa daqui do meio, tá? Esse marrom mais escuro. Eu super amo, gente. Tipo, eu passo de manhã antes de sair de casa e durar até de noite na minha sobrancelha, tá? A durabilidade dela é muito boa. E foi, acho que, R$9,90 nesse quarteto de sombras que eu paguei, tá bom, gente? Super amo. Outro produtinho que eu estou usando bastante aqui nos meus vídeos é esse glow iluminador aqui da Louis Anse. Acho que é assim que se fala, Louis Anse. Gente, eu achei muito lindo esse iluminador. Olha, não sei se vocês vão conseguir ver. Ele é um rosê meio perolado, sabe? Fica super bonito. Essa cor aqui é a cor B, tá? E eu também estou usando ele. Eu não gosto de muito forte, então eu aplico bem pouquinho. Mas achei ele bem interessante. E esse aqui, eu acho que eu não vou me lembrar quanto que eu paguei, gente. Mas, se eu não me engano, foi menos de R$20. Super aprovado também. Base, gente. Eu estou in love nessa base aqui da Maybelline, que é a Super Stay 24 horas, tá? Essa base aqui, eu achei que a textura dela, que me lembra a Estúdio Fix da MAC. Porque eu tenho essa base também. Só que assim, diferente da MAC, que a MAC dá aquele rebocão, ela não deixa a pele tão com aspecto reboco, sabe? Ela não deixa a minha pele tão pesada. Ela dura bastante, tá? Eu também saio com ela de manhã. Aqui na minha cidade é bem úmido o tempo. Eu suro bastante. Só que ela dura bem. No final do dia, eu chego em casa e eu ainda estou com base. Passo o lenço demaquilante e ela ainda está na minha pele. Então, gente. Super aprovado. Não achei ela muito barata, tá? Eu paguei, acho que R$49,90 nesse vidrinho aqui de 30ml. Mas acredito que vai durar bastante. A única coisa que eu não gostei é que a embalagem dela, como o da MAC, é de vidro. Então você tem que ficar virando, né? Fazendo assim pro produto poder cair. E acredito que quando esteja no final vai ser bem difícil eu usar, porque a gente não vai conseguir espremer a embalagem. Mas fora isso, aprovada. Gente, eu tô apaixonada nessa coleção da Ruby Rose de máscara de cílios, gente. Gente, tem essa rosinha que é pra volume. Rosa shock é pra volume. Essa daqui é pra deixar os cílios mais curvados e também com volume. E essa daqui roxa é um big volume. Só que, na minha opinião, nos meus cílios, essa daqui ela age mais como alongadora, sabe? Ela deixa os meus cílios mais alongados. Já essa daqui realmente deixa ele um pouco mais curvado. E essa daqui com bem mais volume. Então eu tenho usado bastante essas três máscaras no meu dia a dia. Geralmente eu uso uma dessas duas com a roxinha por cima, tá? Que é pra dar volume e uso a roxinha pra alongar. E foi R$10,99 cada uma aqui na minha cidade. Precinho super justo e super aprovado, gente. Ah, e a durabilidade. Ela também dura bastante. Só que ela não é a prova d'água. Então é super tranquilo chegar em casa. Eu lavo meu rosto com água, sabonete. E ela sai tranquilamente. Eu finalizo com demaquilante só pra não ficar manchado, né? Aqui na parte das olheiras. Mas super aprovado, gente. Também na linha de rímel. Eu estive em Rio Preto, né? Recentemente. Eu fui numa lojinha lá no centro e comprei essa máscara aqui da Belly Angel, gente. Olha que embalagem linda. Essa máscara aqui foi R$9,99. Eu nunca tinha ouvido falar dela. Se vocês conhecem, deixa o comentário aqui pra mim. O aplicador dela é desse jeito, ó. Gente, e eu amei. Eu simplesmente amei essa máscara. Cara, eu passo uma vez ela nos meus cílios. E os meus cílios ficam, sabe? Com aquele aspecto de cílios puxiços, bem separadinho. Ela não junta um cílio no outro. Deixa bem separado. Eles ficam bem alongados e com aquele aspecto de bonequinha, sabe? Se você quiser uma coisa mais carregada, coloca aí umas duas, três camadas. E, gente, é vida isso aqui. R$9,99. Maravilhosa. Esse batom que eu tenho usado muito esse mês são esses três batons aqui, mate, da Vult, tá? Eu vou mostrar pra vocês. O que eu tô mais amando é essa cor 03. Ele é um nude, tá? Cor de boca. Vou mostrar aqui pra vocês. Super lindo, gente. Amo demais esse batom. Ele fica super sequinho, dá um aspecto super natural na boca. Tô usando demais. Principalmente quando eu uso uma maquiagem mais elaborada, uma coisa mais escura, assim. Ou até mesmo no dia a dia, é o que eu mais uso. A segunda cor é a cor 02 da linha Matte também, gente. Olha. É lindo. Ele é um nude mais acinzentado, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver. Olha, super pigmentado também. A durabilidade é maravilhosa. E eu tô super usando esse batom aqui no meu dia a dia também e à noite, gente. E o terceiro também da Vult, linha Matte, é a cor 04. Ele já é mais um rosê, sabe? Um rosa queimado. Também fica super bonito, tá? Um tomzinho mais de boca. Então são três tons de nude, tá? Um é um nude mais, assim, alaranjado. Esse daqui do meio é um acinzentado. E esse é mais pro rosado. Tô usando demais esses três. Esse daqui que eu tô usando é um da Ruby Rose. Eu não trouxe aqui comigo. Gostei até no meu stories recentemente. Eu comprei ontem ele, tá? Paguei acho que R$8,90. E eu ainda tô testando a durabilidade deles. Mas se vocês quiserem resenha dele, quiserem fotos, deixe um comentário aqui que eu falo pra vocês lá no meu Instagram. E já me segue lá. Se você não me segue, vou deixar o link aqui também. Pra vocês saberem qual é a cor desse batom. Outro produtinho que eu tô super usando é esse corretivo Naked também da Ruby Rose. A minha cor é L2. Eu escolhi essa cor porque além de corrigir, ele também ilumina essa região. Gente, a durabilidade dele é maravilhosa. Ele é um corretivo de alta cobertura, tá? Não acho que ele seja de alta cobertura. Eu considero ele como uma cobertura média. Mas eu não preciso utilizar outro corretivo por baixo desse pra sentir que cobriu as minhas olheiras. Eu consigo usar ele sozinho. Já tá até no final meu, já preciso até comprar outro. E esse aqui, se eu não me engano, eu paguei acho que R$8 aqui na minha cidade. Gente, muito barato, né? Por último de makes, que já tá todo cagado, mas não o menos importante. É esse protetor solar aqui da L'Oreal. Ele tem protetor, um fator 50, tá? E ele tem cor, gente. Não sei se vocês vão... Ah, tá vendo? Gente, é sério. A cobertura disso daqui é incrível. É maravilhosa. Como eu moro numa região de praia, eu uso bastante protetor solar. Então, às vezes, eu nem saio de base. Eu coloco esse protetor aqui no lugar de base e saio na rua. Ele super dura. Eu só acho que, assim, quando eu passo, eu preciso colocar um pó por cima, porque ele fica um pouquinho brilhoso no início. Depois que ele seca, ele fica legal. Mas eu gosto de colocar um pó por cima pra ele durar mais e quando eu começar a suar, pra minha pele não ficar brilhando. Mas eu achei ele super incrível, é super aprovado. Ele tem uma textura em gel. Diz que controla o brilho e uniformiza o tom da pele. Ele realmente uniformiza o tom da pele. Eu acho que ele fica super natural, tá? Não fica nada pesado. Eu tenho usado bastante e tô adorando. E eu consegui comprar esse daqui na minha cidade por R$25,90, tá? Essa embalagem de 50 gramas. E de make foi isso, gente. Agora eu vou mostrar de cabelo. Ai, gente, é muita coisa. Eu tô usando muito esse mês. Eu estou apaixonada nessa linha da Maria Natureza Festival de Flores da Salon Line. Gente, é uma linha incrível, tá? Eu tenho cabelo raiz oleosa e ele é um shampoo transparente. Ele deixa a minha raiz bem sequinha, bem brilhosa. A máscara é incrível. Dá uma hidratação muito boa pro meu cabelo. Tem um cheiro gostoso. Deixa o meu cabelo super brilhoso também. Então eu tô usando demais essa linha. O shampoo que vocês já estão cansadas de ver por aqui, tá? Que é o shampoo que eu represento da Salon Line. Vou deixar o link aqui do vídeo de comprinhas que eu mostro ele também. Esse daqui, se eu não me engano, foi R$9,90. Vai estar lá no vídeo de comprinhas. Super baratinho. Essa linha aqui, gente, nesses três produtos eu paguei R$38,90. Então, gente, olha só. Menos de R$50,00 você tem uma linha completa. Maravilha. Máscara aqui de bananeira da Haskell, gente. Vocês não têm noção do que é essa máscara. Essa máscara aqui é uma máscara hidratante pós-química. Pra cabelos danificados ou quimicamente tratados. Como eu ainda tenho resíduo de loiro nas pontas do meu cabelo, eu tô usando essa máscara uma vez por semana pra poder ajudar a recuperar as minhas pontinhas. E, gente, é sério. Quando eu aplico essa máscara na minha ponta, eu sinto aquele efeito de derreter, sabe? De manteiga. Como se meu cabelo tivesse desmaiado. Quando eu enxago e seco, gente, meu cabelo fica com um toque de seda. É sério. Eu tô com um caso sério de amor com essa máscara. E ela não tem cheiro de banana. Eu acho que não tem. Mas ela é um cheiro bem gostoso, tá? Ela também é super consistente, ó. E eu tô amando usar essa máscara aqui. E se eu não me engano, eu paguei, acho que 27, alguma coisa assim. Também tá no meu vidinho, no meu vídeo de comprinhas, tá bom? Outra máscara que eu estou in love. Na verdade, são duas. Da Eiko Cosmético. Essa daqui de butox capilar. E essa daqui é a SOS Cicatri Life. As duas são três em um. Essa butox, ela é alinhamento dos fios, redução do frizz e selamento. Já essa daqui, a Cicatri Life SOS, ela é reconstrução, nutrição e hidratação. Os dois têm um cheirinho super gostoso. E cada uma foi R$19,90. Opa! Cada uma foi R$19,90. Tá bom, gente? Super aprovado. Gente, eu descobri isso daqui recentemente. É uma água de coco da linha Tô de Cacho da Salon Line. Gente, ela é uma água de verdade, tá? Com cheiro de coco maravilhosa. É um sprayzinho, tá? Que é pra tratar as pontas. O nome dela é Me Salva Que Eu Gamo. É pra cabelos ondulados. Mas eu uso no meu cabelo também, que é liso. Ela é sem sulfato, sem silicone. Ela é totalmente liberada, tá? Como é que eu uso ela? Depois que eu saí do banho, ainda tá úmido, eu borrifo ela somente nas pontinhas do meu cabelo. E penteio o cabelo e deixo ela secar. Gente, ela hidrata demais as pontinhas do meu cabelo. Eu sinto que eles ficam super nutridos com essa aguinha. E no dia seguinte, quando eu sinto que o meu cabelo tá um pouco seco nas pontas, eu dou outra borrifada nas pontinhas. E pronto, gente. Recupera na hora. Meu cabelo fica super hidratado de novo. E a última máscara também da Salon. Gente, Salon é vida. Eu não consigo não gostar da Salon. Essa daqui é a máscara de alinhamentos para cabelos alinhados e comportados. Ela contém leite de coco, óleo de coco e amido de milho. Gente, pensa numa máscara que deixa o teu cabelo assim, sabe? Que você tem vontade de casar com ele. É essa máscara. Ela deixa o teu cabelo super macio, super brilhoso. Reduz o volume, reduz o frizz. Gente, é tudo de bom. E ela tem um cheiro maravilhoso. Então tô apaixonada e usando bastante essa máscara. Eu paguei nessa máscara aqui, gente, acho que R$10,90. Não lembro quanto que eu paguei nela. Acho que foi isso, R$10,90. Agora pra linha de proteção, de protetor térmico, tá? Esse Cicatre Renovia aqui da Euseve. Tô usando demais, gente. Acho que eu paguei R$12,00 nesse daqui. Ele tem 10 benefícios pra uma plástica capilar, tá? Uso também nas pontinhas do cabelo antes de secar. Super aprovado, super adoro. Tá acabando, gente. Esse defrizante também da Salon Line, tá? Tem proteção térmica da linha Meu Liso, muito mais liso com amido de milho. Já falei dele. Tem resenha dele lá no meu Instagram. Vou deixar o link aqui da resenha pra vocês na descrição do vídeo. Super adoro esse selante térmico também da Salon Line. Por último, um reparador de pontas que não poderia faltar da Haskell. Esse da linha Cavalo Forte. Ele contém proteção solar, tá? Força, brilho e crescimento. Ele é um selante de pontas que contém biotina, panthenol e queratina. Deixa o cabelo super alinhado, não pesa, não deixa oleoso. Recupera bastante aquelas pontinhas que ficam ressecadas no dia a dia. Eu dou uma gotinha assim na mão, espalho, passo no cabelo e pronto, gente. É um cabelo renovado. Então esses foram os produtinhos que eu mais usei nesse mês de março. E vou continuar usando pelos outros meses também, gente. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa o teu like, se inscreve aqui no meu canal. Compartilha bastante os meus vídeos pra me ajudar na divulgação, tá? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Obrigada por assistirem e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!